Deixando bem claro, eu não gosto de assistir vídeo de rap Porque, bom, todo mundo sabe porquê, né, mano É foda Eu vou acabar assistindo e eu vou acabar cantando E, mano, querendo ou não, eu não quero tirar o emprego dos caras, né Eu não quero roubar o canal do cara O MHrap é muito parça meu, mano Então eu não queria fazer isso, mas o MH foi mal Me pediram muito pra assistir esse rap novo aqui seu, cara On Fire Ele gravou com 7 minutos e o Pedro Quali de Raikassi, mano O moleque tá voando muito, velho, na moral, tá tipo expandindo assim, tá ligado Mano, é da hora ver isso, que a cena do rap de anime Tipo, os bagulho de rap de anime tá expandindo Porque, tipo, antigamente, tipo, era YouTube só Tipo, não é nem da questão do rap de anime A questão é que era só YouTube, literalmente Pá, você faz rap de anime, pá YouTube, pessoal que também faz Você faz ali collab de um pessoal que também faz, tá ligado Às vezes aparece alguém que não faz rap de anime Faz alguns outros tipos de rap Mas dessa vez apareceu, tipo, o Pedro Quali, cara O cara do Raikassi, tá ligado É muito foda Tipo, junto ao MH e os 7 Minutos estão dois caras também Tipo, o 7 Minutos é um grupo muito foda E o MH também, mano, ele é muito absurdo, né, velho Então, bom, vamos lá Se for mal, o Pedro Quali ou o pessoal do 7 Minutos Ou o MH, se eu acabar cantando tão bem Que eu vou tomar o emprego de vocês Ou fazer feat com as pessoas que vocês queriam fazer Mas, infelizmente, o nosso foco é outro, né, brother É... Fazer dinheiro com o balote Isso aí, né Bom, é nóis, apaziada Vamos lá logo, porque hoje vamos ouvir esse rap Aí vocês pediram pra cá Então, eu quero ouvir E provavelmente eu vou cantar Então, desculpem Já vou pedir um leite, então Foi mal, tenho vergonha Cuidado E nem mafo Esse vídeo pode causar epilepsia Legal Cuidado, nem mafo Isso tá com risco de vida Silêncio Realmente Eu tô com risco de vida Mas tudo bem, eu vou ouvir Ó Quali Caraca Tá, não é de anime, pelo que parece Tipo, não tem nada a ver com anime, pelo que parece Tem sim Tem Acabei Ó Caraca Caraca Já começa com o MH Que foda Que legalzinho Calma aí Ah, tá Nossa Eu pensei que era outro bagulho Esquece Eu pensei que era outro Eu pensei que era uma foto Dele com a namorada dele Eu falei Que bonitinho Não é namorada não Com a esposa O MH tá casado Eu acho que já Parabéns, MH Você fez a Marina Querer Você fez a Marina Querer casar mais cedo, cara Foda Brincadeira Ó Mano, que da hora, velho Tipo, uma pegada bem diferente Bem diferente Eu não tô conseguindo falar, velho Sério, juro por Deus Eu não tô conseguindo falar Ó Eu cumpri minha mansão Ei Não foi ostentação Ei Essa é a minha condição Ei Você quer condição Eu lanço só mais um No meu estúdio Tudo pode acontecer Só não me chama de mentiroso Eu caio no meu golpe Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Se você fazer o quê? Vou fazer o quê? Se você me quer hoje Não tenho tempo pra perder com manhã A gente briga e transa até de noite Ele botou assim Som censurante Tá jogando igual a Nick Minaj No meu colo você fica à vontade E ela adora me chamar de Hokage Vem na vibe, só não quero que acabe E essa beat sabe bem como faz E Da hora Foi bem rapidinho É, da hora Diferente Tipo, bem diferente Tinha um outro rap também da MH que eu quero ver Eu acho que é esse aqui, ó É no outro canal dele No canal secundário da MHZ O título é crazy demais Mas eu tava curioso pra ver esse rap aqui também Vou aproveitar Já que eu já tô aqui, né, mano? Vamo lá Da hora Ele colocou agora uma marca Tipo, num sorrisão Agora eu entendi É, agora Tipo, da marca dele Da hora Tipo, como se fosse um personagem Muito foda Tipo, não um personagem Mas uma identidade Muito foda Com uma logo, tá ligado? Achei da hora Esse do sorrisinho Lembra do Daquelas abóboras Caraca Caraca Ele tá cantando em inglês agora Ô, louco, corno Boa Que isso Caraca, muito rápido, tio Tio, meu olho vai explodir Minha cabeça vai explodir Certo Nossa O que é isso? Mano, é impossível de cantar, tio Sério Eu queria muito tentar Só que eu tô só ouvindo a letra Por enquanto Eu queria muito cantar alguma parte Mas, tio Tá muito absurdo, mano Tio Da hora Caraca Mano, essa logozinha dele nova Eu paguei um pau Sério, ficou muito foda Essa logozinha ficou muito foda Lembra muito, tipo Uma abóbora, tá ligado? Aquelas abóboras de Halloween Muito foda Muito, muito, muito foda Caraca Muito, 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 muito Foda, mano Cara, que diferente, véi É que fazia um tempo também Que eu acho que eu não escutava Um zap novo do M.H., né? Então, bom Fala a verdade, não é diferente de nada Tipo É a mesma pegada do M.H. antigo Porque eu acho que tem gente falando Ah, eu acho que eu prefiro o M.H. antigo Mesma coisa Pra ser bem sincero Tá tão bom quanto Tá, tipo, melhor ainda Tá com mais qualidade Então, tipo, eu achei muito mais foda E tem os speed flow ainda Que ele solta pra cacete Que ele vai a milhão, tá ligado? Eu acho isso muito foda E o primeiro rap lá também Que a gente assistiu Dele com sete minutos E o Pedro Coale Ficou muito da hora Mano, é encantável, véi Pra ser bem sincero É, tipo, não é aquela música Que, sei lá, você ouve e canta de primeira É porque tem música Que você ouve e sente vontade de cantar Mas essa aqui não Tipo, você ouve E você sente vontade só de ouvir Tipo, é encantável Eu acho que eu, tipo Eu não consegui nem ter reação, tá ligado? Tipo Eu achei muito foda Achei muito, muito diferente É muito da hora, mano Eu pensei que era uma foto do MH Junto com a esposa dele Porque, bom Como eu tinha explicado O MH, eu acho que ele já vai casar Eu acho, não tenho certeza Eu sei que ele pediu a namorada dele Em casamento Ah, eu não manjo dessas coisas, véi Eu não manjo É por isso que eu já falei assim Eu já falei pra Mariana Olha, eu só irei casar com 30 anos Deixando bem claro Isso se eu não casar Eu sei que eu quero ter filho com 30 Vai demorar muito ainda Pra chegar até lá, tá ligado? Então, bom É, eu não manjo dessas coisas Esse negócio aí é meio difícil pra mim, tá ligado? É meio complicado O negócio de casamento aí De ter filho é meio complicado Mas, bom Eu pensei que era uma foto Eu não confundi, mas na verdade não é Mas, bom Voltando pro rap O rap é muito bom Tipo, muito, muito, muito bom Adorei o rap, mano O bagulho ficou muito foda Ficou muito, muito bom Uma pegada bem diferente Tem umas referências ainda do anime Pra quem gosta de anime É, mas ele saiu muito da caixa Eles tão saindo muito, muito da caixa Tão conseguindo fazer um bagulho muito da hora Tomara que o projeto fique bem gigantesco, mano Tipo, eu acho que vai ser bem grande Porque, bom Eu acho que vão ouvir mais músicas, com certeza Provavelmente, tipo, com outros feats Sei lá, mano Vem um com o Pedro Qualy Eu não esperava um vídeo com o Pedro Qualy, mano Tipo, se você me falasse isso há um ano atrás Eu ia falar Mano, como assim? Sei lá Sete minutos, CMH e Pedro Qualy, velho Não Sei lá Não é tipo Não É que é um bagulho que você não espera É tipo, muito inesperado, tá ligado? É muito foda ver isso Mas, bom Eu vou deixar o vídeo por aqui É nóis Falou, tchau E fui Tchau 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 Tchau